Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Audaz e hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, apóstolo Paulo de Faria, o nosso fundador da Igreja Batista Menorá Sede e fica até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por toda a trajetória dele, tudo aquilo que ele tem construído até esse tempo e nós vamos bater um papo aqui que vai ser muito bom e ele vai se apresentar para vocês. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, é um prazer poder estar aqui com essa oportunidade, Sandro, e eu tenho certeza que quando a gente conhece a história, sempre alguma coisa pode ser acrescentada para a nossa experiência, nós que continuamos. Então eu sou o Paulo, Paulo de Faria Filho, já pastoreio ali a Igreja Batista Menorá desde a fundação, no dia 27 de maio de 1995, estamos aqui para poder colaborar. Pessoal, a gente vai contar toda a trajetória aqui, o nosso apóstolo vai contar toda a trajetória, a gente está fazendo esse podcast justamente para que vocês conheçam a nossa comunidade local, a nossa história e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e construído com todo esse conteúdo, essa experiência e a gente quer iniciar com a seguinte pergunta para você, você nasceu em um lar cristão, a gente quer saber essa trajetória de como foi o seu encontro com Jesus, se você primeiro nasceu em um lar cristão, conta para nós como foi o seu nascimento, se você nasceu ou não em um lar cristão, mas como foi essa sua trajetória até ali a infância, adolescência e tudo o que Deus fez e o seu encontro com Jesus. A gente quer saber. Legal. Então, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, o que não me torna privilegiado num aspecto melhor do que ninguém, porque o importante é a obra que Jesus faz, porque mesmo ter nascido num lar cristão, chegou o dia da minha decisão ao lado de Jesus e é isso que me garantiu a vida eterna e a continuidade do que vem. Então, eu nasci num lar cristão e cresci dentro, participando das atividades da igreja e aos 13 anos de idade eu recebi Jesus especificamente, porque embora tivesse nascido num lar cristão não significa necessariamente que eu fosse salvo. Eu recebia Jesus e entendi a obra salvadora de Jesus e me entreguei a Jesus, fui batizado também logo depois, em 1973 mesmo e daí começou essa trajetória de vida, embora sempre direcionado pelos conceitos da palavra de Deus, mas numa trajetória prática. Isso já aconteceu no início da minha adolescência, a minha decisão. Sim, e uma das coisas que a gente quer perguntar aqui, AP, é o seguinte, a gente sabe que a gente tem aquela transição de infância pra adolescência, normalmente os adolescentes até pra jovens, eles têm uma temporada que parece que algumas coisas fazem sentido, outras não, tem até, até se construiu assim um pensamento de que o cristão, ele chega, quando ele nasce num berço cristão, chega um tempo que ele quer viver algumas experiências externas. Conta pra gente como foi essa sua transição de adolescência pra juventude, as experiências, como você lidou com isso, como foi a sua trajetória em relação a isso? Então, logo depois, né, nessa fase de adolescência, eu como tinha e tenho um temperamento introvertido, eu tinha muitos conflitos, o que é típico de todo adolescente, inclusive, né, porque está se deixando o mundo, o mundo ideal pra ingressar no mundo real. Então, houve muitos conflitos, assim, emocionais, ligados à autoestima, muitas coisas assim, eu tinha dificuldade de lidar um pouco com isso, me achava uma pessoa diferente, eu era gordinho na época, e isso era mais, antigamente era um pouco mais discriminado, enfim. Mas, nada disso impediu o plano de Deus pra minha vida, quando, na transição da adolescência pra juventude, como todo jovem, a gente acaba se encantando e desejando conhecer alguma coisa lá fora, porque tem a impressão de que deve ter alguma coisa melhor. Eu dei a minha... eu não cheguei, assim, a um desvio completo, mas acabei caindo no acostamento, né, dei, assim, uma resvalada nesse mundo. Mas, graças a Deus, o Senhor tinha amor pra comigo e me chamou de volta em curto espaço de tempo, né. E isso foi bênção, depois disso, aí eu assumi, de verdade, de uma forma muito mais integral, já com outras experiências. Mas, nesse período, me marcou muito, um dos anos que me marcou muito foi em 1977. Eu tinha 17 anos, e ali eu tive experiências muito profundas com Deus, que talvez se não tivesse tido, eu teria ficado, sei lá, fora do caminho do Senhor, mas o contraste foi muito grande do que eu comecei a ver lá fora e daquilo que eu tinha recebido. Então, o mais sensato, o que fazia sentido no momento, era retornar pra origem, né. Sim, e uma coisa, apóstolo, que a gente sabe que acontece dentro de juventude, a gente vê que isso, a gente até já ouviu algumas pessoas dizerem isso, tem algumas pessoas que falam que, normalmente, quando eu já ouvi isso em alguns momentos, algumas pessoas falam assim, ah, mas eu preciso sair da igreja e eu preciso me afastar um pouco pra ter um testemunho. Isso, na verdade, não faz sentido, porque a gente vê grandes homens de Deus que construíram como você, a gente vê toda a trajetória, a gente vê tudo que Deus está fazendo na nossa comunidade local hoje, a gente sabe que tudo isso é um resultado de construção, não é simplesmente do dia pra noite. E tem também um processo, né, pra que as coisas possam acontecer. E eu queria que você falasse em relação a isso, vale a pena, não vale a pena, a gente sabe que não vale a pena, mas fala um pouco sobre isso, não vale a pena perder tempo, o tempo perdido, como que é, pra poder construir tudo aquilo que Deus tem pra nós. Como eu disse pra vocês, né, foi mais ou menos um ano que eu fiquei nessa indefinição, um pé lá fora, outro dentro e as coisas começaram a embolar. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente deixa de cumprir princípios que Deus estabelece, realmente as coisas não podem funcionar como deveriam. Eu diria aqui com todas as regras, não vale a pena, eu não trouxe uma boa experiência. Eu, a experiência boa que eu trouxe é que Deus teve misericórdia de mim e não me permitiu aprofundar mais numa vida pecaminosa de maneira que foi menos difícil retornar. E muitas pessoas, às vezes, na tentativa da busca de um testemunho forte, acabam não conseguindo retornar, né, então eu recomendo mesmo, não faça. Aquilo que der, não faça. Já me disseram assim, ah, mas você fez, você deu essa deslizada aí, agora quer recomendar assim? Nós somos realistas. Porém, não compensa. Literalmente, você usou a expressão correta, é o tempo perdido. A experiência vale a pena para ter certeza de que não compensa repetir isso. Por outro lado, não foi um tempo que foi, assim, bom, né? Então, não recomendo ninguém, não. Você que está firme aí, jovem, adolescente, firme nos caminhos do Senhor, permaneça. O mundo nos encanta, mas é bem o que a Bíblia fala. Que há caminhos que parecem, que é o homem, parecem perfeitos. Mas no final deles, são o caminho de morte, né? E glória a Deus, o Senhor me livrou aí de um caminho de morte, né? Por esse retorno rápido, né? Para a honra e glória do Senhor. Iapê, a gente, uma das coisas que eu pensei aqui agora, é para você dar de recomendação aqui, em relação a isso. É como você falou, são as fases, né? São as transições da vida, de adolescente para jovem, tudo isso. Fala para a gente uns passos práticos que você utilizou nessa sua temporada e que você, para se manter firme, porque a gente sabe que é uma trajetória inteira, né? A gente vai passar pelas outras etapas aqui, mas como você fez para se manter firme? O que sempre estava na sua mente, nos seus pensamentos? O que você sempre visualizou para frente, para manter essa, vamos dizer assim, essa constância na presença de Deus? Essa vida diária na presença de Deus? Dentro dessa temporada sua de jovem para adolescente? De adolescente para jovem, na verdade, né? Então, eu tive o privilégio de ter pessoas, mentores e mestres ao meu lado, né? E logo cedo, eu passei a ter muito gosto pelo estudo das Escrituras. Então, e isso, eu percebo que foi a base de tudo. Porque quando tudo se movimentou, quando tudo começou a ruir daquelas ideias que eu sustentava, né? Os princípios de Deus estavam impregnados. É como o Provérbios 22, 6 fala, né? Se você ensinar o menino no caminho que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele, né? Então, esses princípios me ajudaram e eu diria que foi a base realmente. Claro que, acima de tudo, o amor de Deus. Porém, os princípios dele foi o que me manteve firme nesse período. Aí teve aquele período que eu disse para você, né? Um certo afastamento. Mas, mesmo nesse tempo, o Senhor continuava trabalhando. Porque a gente acha que algumas coisas que faz, vai compensar. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu quero dizer. Eu dizia o seguinte, olha, eu estou meio afastado, estou meio runzinho na minha vida de testemunho pessoal com Deus. Mas, uma coisa eu vou fazer, o dízimo eu não deixo de dar. E, às vezes, a gente se engana, porque Deus não é comprável. Sim. E também não é pelas obras que alguém pode se salvar ou ser resgatado. Tudo é dom de Deus, né? É presente e proveniente de Deus. E, até o momento que... Porque, assim, é um espiral descendente. A gente vai descendo, descendo, descendo. E, até que chegou o momento que eu falei o seguinte, Olha, já que eu estou com a vida ruim diante de Deus, nem o dízimo eu vou dar. Deus não quer... Eu até conheci a Bíblia, né? E, então, naquele momento, eu parei de dar o dízimo. E o Senhor começou a mostrar algumas coisas, assim, muito tremendas. Desculpe. Eu tinha ficado... Estava para ficar noivo. Noivo, tinha comprado aliança e tal. E estava com a Marina, minha esposa, no carro. E fomos abordados por assaltantes. E ele roubou a aliança. Roubou uma jaquetona de couro que eu tinha. Tipo da... Do John Travolta. No prison, né? E aquelas coisas todas. Mas... Foi toca-fitas. Na época era fita, né? Enfim. E eu me lembro... Sem dúvida foi o Espírito Santo que mostrou. Quando eu fiz as contas da minha perda, eram exatamente os valores que eu tinha sonegado ao Senhor. E a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. O que é nosso é nosso. Então... E aquilo começou a me despertar. Peraí. O Espírito Santo, ele tem as formas de falar com cada pessoa. Cada pessoa tem o seu estilo. Tem a forma que entende as mensagens. E Deus começou a trabalhar por isso aí. Não adianta fazer. Mas também não significa que você tenha o direito de interromper. E isso me chamou para uma realidade. Então foi aproximadamente dessa forma que as coisas aconteceram. Foram sendo situações práticas que sempre atraíram. Por isso que eu gosto muito de um texto. Que está lá em um dos profetas. Do Velho Testamento. Que diz que Deus nos atrai com um laço de amor. A corda que Deus joga não é para nos enforcar. Não é para acabar conosco. É um laço de amor para nos livrar de um embaraço futuro. Então, isso é um resumo dessa parte aí da trajetória. E falando nisso, apóstolo. A gente quer saber também como foi que você conheceu a pastora Marina, que hoje é sua esposa. Como foi isso? Como você conheceu ela? Como foi que iniciou o relacionamento? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Como foi que você construiu tudo, conhecimento com ela, a conexão. Conta para nós um pouco em relação a isso. Então, a Marina, hoje a pastora Marina, nós éramos adolescentes quando começamos a namorar. E namoro é bom a gente situar. Não é como hoje a interpretação de namoro. Namoro naquela época era sair, passear, dar a mão. Nada muito mais do que isso. Uns beijinhos de vez em quando. Então, o que acontecia? Nós éramos adolescentes e ela era de uma igreja filha da primeira igreja Batista da Lapa. Que é onde você estava congregando no momento. Não, eu congregava na primeira igreja Batista da Lapa e ela era de uma igreja filha. Aí eles se mudaram de endereço e foram para a Lapa. E logo depois, na chegada, a gente observa, começou a andar um pouquinho junto. Mas o nosso namoro, na verdade, começou fazendo a obra de Deus, o evangelismo. Glória a Deus. Nós tínhamos uma congregação, a igreja da Lapa, tinha uma congregação no Jaraguá, que é um bairro aqui de São Paulo. E então, nós íamos juntos de busão, aquela coisa toda. E eu sempre esquecia muito minhas coisas, bíblia, documento. Eu esquecia. Mas quando eu ia procurar, eu estava sempre com ela. Então, começou assim, quer dizer, aquilo que era um defeito em mim acabou sendo um ponto de partida para o nosso relacionamento. E a gente começou a estreitar, eu estava sempre com ela, batendo papo. Como eu disse, era bem inibido. Então, para poder chegar, quer dizer, isso eu sofri um bocado, porque era bem inibidão com essas questões. Mas assim, nós começamos dessa maneira. Aí saía junto com o evento, estava ali, ia fazer o trabalho, estava sempre junto. E nós crescemos no nosso relacionamento, até começar a namorar oficialmente, depois noivar e casar, no contexto do trabalho do Senhor. Não foi fora, não teve uma outra conotação assim. Ela sempre trabalhou, nós sempre trabalhamos juntos. E foi assim que começou, né? E o meu pedido de namoro foi feito na cantina da igreja que nós congregávamos, na Lapa, no caso. Então, muitos dizem que é por isso que eu sou meio gordinho. Até o namoro começou na cantina. Mas assim, e foi bênção de Deus. Porque desde criança, inclusive, a gente aprendia que devia orar para que Deus já providenciasse aquela que seria esposa. E isso, quando eu tinha adolescente, eu tinha convicção de que eu queria casar. Me preparei para isso, profissionalmente, enfim. E fiz a minha parte. E aos 16 anos, nem antes, até com 15 anos de idade, nós começamos a se conhecer, com 16 começamos a namorar, com 19 ficando nos noivos, com 20 casamos. E já completamos, né? E foi essa a nossa trajetória. Também não fui fora dos caminhos do Senhor, né? E foi bênção, como tem sido bênção até agora. Esse foi um resuminho dessa história, dessa trajetória. E uma coisa que é importante a gente falar aqui, apóstolo. Hoje, na verdade, dentro desse contexto de jovem que a gente está aqui, e falando também de você. Você falou aí, em relação, você conheceu a sua esposa, que hoje é sua esposa, né? Pastora Marina. Vocês se conheceram na obra de Deus, dentro da casa do Senhor. E a Bíblia também fala sobre isso, que não tem comunhão luz com trevas. E a gente sabe que essa temporada de jovem, adolescência, todo esse contexto aí, a gente sempre, os jovens e os adolescentes, eles ficam muitas vezes inquietos, querendo encontrar, que é uma coisa normal. É, porque a gente quer saber, é normal isso. Todo jovem e adolescente passa por isso. Mas, eu achei incrível isso, porque vocês se conheceram na casa de Deus, ali, trabalhando na obra do Senhor, construindo. Mas, em relação a isso, vale a pena esperar? Fala um pouco sobre isso. Porque hoje a gente vê tudo que construiu uma família incrível, abençoada. A gente se conhece há muito tempo. Mas, fala um pouco sobre isso, dessa ansiedade, que eu sei que você pode ter passado por isso também. Porque são coisas que nós passamos, como jovens, adolescentes. Mas, fala um pouco sobre isso. Vale a pena esperar? A luz não se mistura com as trevas? É, porque isso é o que vai dar o resultado hoje. Boas escolhas geraram um destino. Então, fala um pouco sobre isso, pra nós. Tá, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né, Sandra, é que Deus tem os seus caminhos. Sim. E, muitas vezes, nem todo mundo vai ser da mesma forma. Sim. Mas, o importante é que Deus, em algum momento da história de duas pessoas, alinhou todas as coisas pra que as coisas acontecessem, né? Mas, eu vejo assim, há muita ansiedade por muitas coisas. E, como Jesus ensina, ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro na sua altura. Sim. Não tem como. Então, ninguém, por mais ansioso, vai se envolver com uma pessoa, vai descobrir quem é exatamente aquela pessoa que deveria ser aí o cônjuge pra sempre, né? Sim. Até a gente vê, na prática, né, quantas pessoas, é lamentável, mas quantas pessoas se envolvem com relacionamentos via internet, né? E quantos registros de barbaridades, ou até mesmo de fatalidades, né, que a gente vê. Claro que, há casos que deu certo, mas é um jogo muito grande. Então, às vezes, a pessoa, na tentativa de buscar um atalho, não dá muito certo. Então, compensa orar, porque, às vezes, dá a impressão de que ter um futuro marido, ou uma futura esposa, é algo meramente humano. Mas não é, na verdade, é divino, porque foi Deus quem criou o ser humano, e, inclusive, pra se relacionar nesse nível. Então, ele é a pessoa que mais conhece e respeita. É claro, tem os dois extremos. Tem aquele que fica só orando na fé, se isola, e acha que Deus vai trazer embrulhado num pacotinho lá, bonitinho, com laço. E, na verdade, não é esse, né? Nós somos seres relacionais. Então, no relacionamento, no contato, na comunhão, a gente vai descobrindo pessoas que se identificam, e chega um momento que o Espírito Santo mostra, ele aponta, ele dá a tranquilidade que deveria ser assim. E, continuando, Apê, agora, depois que você conheceu a pastora Marina, vocês se casaram, conta pra nós, formaram uma família, dois filhos, Paulo Alexandre e Liliane, e já é vôo hoje, glória a Deus, né? Muito jovem. Muito jovem. Mais uma coisa, assim, que a gente quer saber. Quando foi, de todos esses momentos, assim, que você foi marcado por Deus mesmo? Que você falou assim, olha, eu sei que Deus me chamou pra obra, porque a gente sabe que esse processo é uma vida, né? A gente tava, até agora, conversando no Discipulado, e a gente tava falando sobre isso. É uma vida, é uma trajetória. Quando foi o momento chave, assim, que Deus te amou, que você falou assim, cara, é de verdade. Deus me chamou pra fazer isso, e eu tenho confirmações, assim, de que Deus me chamou pro Ministério, pra desenvolver um trabalho pra Deus. Fala um pouco sobre isso. Então, é que eu tenho convicção de um chamado, quando Deus foi claro, né? Ele sempre é claro, às vezes a gente que não entende no momento, né? E eu tinha 17 anos, né? Foi antes de casar, né? Quando nós nos casamos, ela conhecia, sabia do meu chamado, né? Então, porque isso poderia fazer toda a diferença, né? Então, mas foi nesse aspecto. Desde os 15 anos pra cima, até os 17, eu percebia que algo estava acontecendo na parte de Deus. E aos 17, ficou muito claro. Embora, hoje, olhando pra trás, desde pequeno, eu brincava de igreja, se você não entender. Eu punha meu irmão, meu irmão era... Ele já é falecido, né? Mas eu punha ele sentadinho lá, ele era um crente obediente, né? Então, ele ficava lá, eu abria a Bíblia e pregava pra ele, né? Orava por ele, né? Quer dizer, assim, o contexto foi esse. Quer dizer, era um chamado que estava sendo produzido lá, que eu nem sabia disso, era criança. Eu tinha 8 anos, ele tinha 4. Então, mas assim, Deus já vinha montando essa questão. E aí, depois dessa convicção, o Senhor começou a confirmar isso através de homens e mulheres de Deus, enfim, né? E até que chegou a esse ponto, né? do ministério, enfim. E, AP, uma dúvida aqui que eu tenho aqui, que eu acho que o pessoal vai achar, vai ser interessante aqui pra esse momento, é o seguinte, na hora que ele falou com você, Deus falou com você, porque sempre nessas coisas de ministério, chamado de Deus, a galera que tá aqui ouvindo esse podcast, com certeza tem foco nisso, sempre existe aquela questão, cara, como Deus fala, como Deus tá falando, eu acho que é importante a gente falar isso, como que Deus falou, como foi essa experiência, assim, que você falou assim, cara, ficou claro agora, porque é como você falou, Deus, ele sempre tá falando, mas a gente parece que é difícil de ouvir. Eu até vi uma vez, numa administração, um preletor, ele comentou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, quando alguém, muitas das vezes, cai endemoniado na igreja, e o diabo começa a ameaçar a família, vai matar, vai matar, todo mundo fica assim, olha, começa a morrer de medo, vai matar, e quando o Espírito Santo fala, muitas das vezes, as pessoas falam, será que é o Espírito Santo? Ou seja, muitas das vezes, a gente pode dar ouvido a outras coisas, e não ouve aquilo que Deus tá nos falando, mas conta pra nós, como foi? Você ouviu a voz de Deus, apareceu um anjo, porque pode acontecer em alguns casos, a gente quer saber isso, eu acho que isso é importante, como foi isso? Conta pra nós. Então, na verdade, não foi direto de um anjo, mas aquilo que Deus foi construindo, conforme eu te falei, desde criança, chegou num momento que a gente crê no testemunho interior do Espírito Santo, porque lá dentro, mesmo sem a gente saber explicar exatamente, ele fala, então, não dá pra dizer como é que é essa voz, é uma convicção interior que você sente, seguida de confirmações, no meu caso, existem casos distintos, mas aos 17 anos, eu já tinha, assim, uma identificação muito forte, era incrível, o pessoal me via, chamava pra pregar, coisas assim, eu tinha muitas oportunidades, mesmo, vamos dizer assim, não sendo ninguém, né, então, e eu comecei a notar que algo diferente estava acontecendo, até que o Espírito Santo foi colocando lá dentro, eu quero você no ministério, não era o meu propósito, né, eu sempre servi, mas não era a minha intenção original, e ao longo do tempo eu descobri, né, que minha mãe, que me consagrava, para ser um pastor, eu tenho até hoje o livrinho da maternidade, já está assurradinho, coitado, não pelo tempo, claro, mas assim, lá estava dito, né, o que a mãe deseja que o filho venha a ser no futuro, ela colocou pastor, e meu pai, médico, né, então, na verdade, ela foi atendida, e de qualquer forma, meu pai também, porque durante todo o nosso ministério, a gente trabalhou ajudando a cuidar de almas, né, não curando o corpo, mas através do nome de Jesus, orando também, para que Jesus operasse milagre no corpo das pessoas, enfim, de maneira que foi dessa forma, né, mas ele falou através de um testemunho interior, você vai sentindo uma convicção aumentando dentro de você, mesmo que você não fosse aquilo, a minha definição era diferente, né, então, aquilo que eu pretendia para mim, mas, também não carrego nenhuma frustração, porque eu sei que eu não troquei, eu simplesmente fui para onde Deus me indicou, e no tempo correto, né, não foi imediato, porque eu parei tudo aos 17, não, teve um momento, um amadurecimento em vários aspectos, e depois, até chegar o momento de assumir isso. É, então, eu ia inclusive perguntar isso, essa temporada, assim, de como tudo aconteceu, mas a gente sabe que em alguns lugares, a gente já ouviu de muita gente, a gente está ligando com pessoas bastante tempo também, e essa questão de ministério para essa transição para o ministério, conta um pouco da sua trajetória profissional, porque isso fez sentido para construir tudo isso, né, é uma trajetória que se constrói, né, porque quando a gente entra na presença de Deus, isso vai sendo construído, mas conta para nós, como foi sua vida profissional, Pedro, como foi que você iniciou ali, como que isso colaborou para o seu ministério, para a sua vida pessoal, porque Deus trabalha em todos os âmbitos. então, eu sempre fui assim, aficionado com exatas, né, e continuo gostando, porque Deus não me matou para poder ir para o ministério, simplesmente hoje não é o foco, glória a Deus, então, eu fui pelo caminho da eletrônica, que é o meu, a minha veia humana profissional, e eu servi, trabalhei bastante com eletrônica durante todo esse período, na verdade, foram 20 anos ininterruptos, dei aula em curso técnico, e tudo isso me satisfazia bem, o meu propósito era física para seguir à frente, né, então, por outro lado, Deus tinha um plano diferenciado, mas eu também tinha consciência de que se eu casei, né, se agora eu estou me preparando para casar, eu tenho que ter fonte de renda, e isso não é ser incrédulo, isso é ser realista conforme a palavra, não é nem opinião pessoal, né, então, o que que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu fui, desenvolvi minha atividade profissional, fui liberal, tive empresa, o último passo que Deus ia para assumir o chamado, eu entreguei a empresa que eu tinha, uma empresa que estava próspera, graças a Deus continuou próspera, né, mas o que acontece? Nesse período todo, Deus foi trabalhando, né, então, quando eu cheguei às vésperas de atender o chamado, mesmo para começar a servir na igreja local, como pastor, minha filha já tinha, minha filha já tinha 11 anos e meu filho 4, né, então, eles ainda eram relativamente pequenos, eu só falei uma coisa para Deus, eu só, eu largo tudo o que for preciso, a única coisa que eu não quero, que eu gostaria, não é que eu não quero, porque o Senhor é Ele, né, mas o que eu gostaria é poder manter o padrão de educação que a gente vem dando para os nossos filhos, né, então, e Deus foi tão tremendo, porque quando ocorreu a definição para o ministério, eu não tinha nenhum ganho ministerial, até onde eu pude trabalhar conciliando as duas questões, foi tranquilo, e depois eu decidi, não, agora é hora de pôr o pé no Jordão que Ele vai se abrir, e foi surpreendente ver o que Deus foi fazendo, né, pessoas, sabe, lá de onde, semeando, né, viagens internacionais, pelo menos dúvidas que eu fiz por conta de semeadura de pessoas, que recebem, então, coisas assim, quer dizer, quando tudo parecia que ia, humanamente falando, inverter, que os recursos iam ficar escassos, o Senhor mostrou com confirmação o chamado, eu entendi isso, eu estou nesse negócio, pode ir firme que não vai ter erro, né, enfim, foi mais ou menos isso, mas, todo o período em que eu pude conciliar, eu desenvolvi minha atividade profissional, que eu, particularmente, acho um perigo, algumas pessoas têm chamado, ele tem chamado e a primeira coisa que ele quer fazer é parar de trabalhar, não tem nem clareza no chamado, não tem, não, continua seguindo a vida e se direcionando para o plano que Deus tem, né, porque quando chegou no momento, foi tranquilo, já foi uma transição mais tranquila e foi assim, basicamente, essa trajetória, né, de vida profissional, e é o que eu sempre brinco com a Marina, se um dia tiver uma situação aí que a gente venha, venha a ser retirado do convívio natural, né, me deixa com duas coisas, a minha Bíblia e o meu kit de desenvolvimento de microcontrolador, né, e coisa assim, que o resto eu me viro, meus equipamentos, né, mas isso é uma brincadeira, porque, é assim, é Deus, mas o gosto também profissional ainda existe, só que não exerço mais, hoje é, é no máximo um hobbyzinho de vez em quando, nos dá vontade. Sim, então, essa trajetória, e quanto tempo foi, apóstolo, que agora você é um apóstolo, mas teve toda a sua trajetória pastoral também, que é importante a gente falar sobre isso, e qual foi a idade ali que você assumiu o ministério? Eu tinha 35 anos. 35 anos, sim. Estava ali com você agora, então, tinha 35 anos, estava no auge, assim, de toda essa energia, né, sim, e assumiu o ministério aos 35 anos. 35 anos, então, é, e desse tempo pra frente, foi, quando você comentou aí que você começou a viver pela fé, uma das coisas que eu pensei aqui quando você estava falando, eu acho que isso é importante pra gente falar pras pessoas aqui, é, essa transição, porque é difícil, né, apóstolo, por exemplo, você tá ali, com, no seu trabalho, é, desenvolvendo as suas tarefas, você tem o seu, o seu recurso, e aí, dentro disso, você tem a sua estabilidade financeira, e depois você sai praticamente, pra poder transicionar pra viver pela fé. por mais que, tipo assim, a gente sabe que Deus, ele vai, conduzir todos os detalhes, mas isso, eu acho, tipo assim, que, que a gente precisa que você compartilhe com a gente, essa transição pra fé mesmo, nesse sentido, como você falou, no início, eu não tinha ganho nenhum, é, porque eu tava iniciando o ministério, foi enviado e foi iniciar o ministério, então, ali, é você, pular do barco, como o Pedro fez, e andar sobre as águas, e como que é isso, essa transição assim, a sua mente, o que você pensou, e você falou assim, como foi isso, a gente quer saber isso. É, na verdade, assim, aí pros casados, ou praqueles que vão se casar, aprendam um princípio que é importante, mesmo que tenha uma convicção forte de Deus, mas se você é casado, já não são mais dois, já não são, não é mais um, são duas pessoas, então, eu compartilhei com a Marina, quando chegou no momento, de fazer essa virada radical, né, e ela, disse, tô junto, porque a comunhão do casal foi importante, e a gente tava com filhos pequenos ainda, né, então, mas assim, nunca faltou absolutamente nada, e assim, nos primeiros momentos, quando eu assumi um tempo integral, mesmo sem nenhuma, nenhum ganho ministerial, isso foi definido quando a igreja passou pela emancipação, né, porém, foram, foi pelo menos dois anos, nesse período, dois anos e meio, até a emancipação, na verdade, eu fiquei um ano e meio, aproximadamente, nessa questão, e Deus, me honrou, inclusive, todos, muitos negócios que eu tinha engastilhado na empresa, que eu abri mão, começaram a vingar, depois da minha saída, e eu tinha o contrato de participação, tudo normal, de maneira que eu ganhei mais da empresa, era uma empresa nova, depois que eu saí, que eu estava lá dentro, quer dizer, são as coisas que Deus faz, que fogem a compreensão humana, né, então, e Deus vai fazendo, então, fomos juntos, nunca ficamos privados, de nada, né, no sentido, sem nenhum luxo, nada aquilo, aquelas coisas, mas o que Jesus promete, sempre aconteceu, né, é, buscar em primeiro lugar, vender o seu justiça, e todas essas coisas, ou seja, aquilo que é básico para a vida de alguém, sempre tivemos, né, então, e depois, lógico, define, então você se estrutura e se organiza melhor, né, então, foi assim essa transição, agora, é um pouco, como a gente costuma dizer, dá frio na barriga, porque é, é tipo um passo no precipício, sabendo que a hora que você der o passo, a ponte vai se estender debaixo do seu pé, né, então, eu diria, né, é importante a gente fazer, se tem convicção com Deus, né, então, e deu certo, era de Deus, né, tudo isso, então foi assim, alguma coisa que, e isso implica em renúncia, um tema que eu vejo hoje, que muitas pessoas não querem falar, né, renúncia, momentaneamente, tive que renunciar a algumas coisas, é, sempre foi um sonho meu, ser empresário, né, enfim, realizei o meu sonho, e entreguei, como oferta ao Senhor, vamos dizer assim, e de maneira que eu pude dedicar, assim, a fase mais produtiva da minha vida, né, para o reino, né, e, enfim, são esses detalhes, assim, que a gente se lembra, e vê o quanto a fidelidade de Deus, é, não, não, não corre risco de falhar, né, não corre, então, é, chega um momento na vida, seja ministerial, ou até mesmo nas questões humanas, que a gente tem que dar esse passo de fé, né, de ousadia, e Deus, Pai, e honrar, sim, né, e uma outra coisa também, Apê, que eu lembrei aqui, é, você veio de uma comunidade, quando você se converteu lá atrás, que era uma comunidade, que era uma comunidade, na verdade, é, tradicional, né, uma comunidade que não, não fluía nos dons do Espírito Santo, e você teve uma transição também, que hoje, você prega no poder do Espírito Santo, e isso é bom, mas como foi isso, por exemplo, você saindo de uma comunidade tradicional, na verdade, sei lá, e aí você recebe ali, poder do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, conta pra nós como é que foi isso, porque deve ser difícil, deve ter sido difícil isso, você entender, foi, cresceu ali, e aí você vem ali, e recebe poder de Deus, é, queimando por Jesus, é, conta pra nós como foi isso. Então, na verdade, uma coisa que é importante, existem mitos, que as pessoas desenvolvem, né, por exemplo, dizendo que igrejas tradicionais, ou históricas, né, não crê no Espírito Santo, não é assim, sim, cresce no Espírito Santo, sabe-se da obra dele, tudo direitinho, só que não crê necessariamente que ele vai reproduzir as experiências que começou lá em Atos 2, né, então, mas eu tinha uma, uma busca por isso, porque eu via, né, na época chamava-se cultos de poder, né, que as pessoas iam lá pra ser visitadas, e eu começava a ver umas coisas que não batiam, com os fundamentos, por isso que o fundamento é chave, é, o pessoal incentivando, falar alguns fonemas, ó, mas repete comigo esse fonema, blá, 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 enfim, não vou imitar aqui, embora eu lembre deles, mas, e isso não batia comigo, eu vi que, vi assim, não era assim que, que aconteceu em Atos 2, não foi assim que aconteceu em Atos 4, nem em Atos 19, não foi, né, mas assim, por outro lado, ardia, né, então, desde os 13 anos, eu comecei essa busca, 300 de idade, logo que eu me converti, e eu fui perguntar pra um pastor na época, me explique esse versículo aqui, que João Batista disse, que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aí a resposta que eu tive, ele falou, meu irmão, deixa esses negócios lá, isso vira uma confusão, mas nem isso me, porque eu falei, não, não é isso que eu quero ouvir, eu quero que alguém me explique melhor, e foi assim que começou essa busca, agora, por outro lado, a gente aprendia também, olha, o Espírito Santo é pessoa, fantástico, não era nada errado, mas quando falava em ser batizado com o Espírito Santo, a gente era ensinado assim, olha, tomar cuidado, que o diabo também sabe imitar, então focava no que o diabo faz, mas não no que, e também dizia o seguinte, que a experiência de Atos 2 foi como que um foguete ao ser lançado, porque aqueles estágios que tem aquele poder inicial, é só para ele conseguir chegar em órbita, depois começa a soltar os estágios da aeronave, então era assim que se ensinava, precisava disso para a igreja pegar no tranco, vamos dizer assim, mas agora já não precisa mais, porque ela está caminhando, então a gente cresceu com isso, tanto é que eu fui batizado com o Espírito Santo aos 26 anos, foram 13 anos trabalhando essa questão, buscando a presença de Deus, buscando locais sérios, e eu fui batizado na própria igreja que eu era, e o Senhor na época me deu um cântico espiritual, estava meio atordoado, estava com o centro, aí eu ainda fiz o meu teste, não devia ter feito, falei, Senhor, se é do Senhor mesmo, eu vou abrir o olho, vou fechar de novo e vai continuar fluindo, na época a gente não usava esses termos, e eu abri o olho, a hora que eu abri, a galera que andava comigo, que eu estava com o olho desse tamanho para cima de mim, tipo assim, pô, cada uma dessas coisas, fechei rapidinho, e o mais tremendo é que Deus honrou, continuou, é, como aquele homem lá da Bíblia, ajuda a minha incredulidade, e glória a Deus, foi assim que realmente aconteceu, e aí então, claro, caiu a compreensão de muitas coisas, por exemplo, acerca do nome de Jesus, a gente sempre soube que o nome de Jesus era poderoso, mas antes de saber que é poderoso, e você fazer uso e ver as coisas acontecendo, é diferente, então foi assim que chegou, então, até se alguém aí, depois estiver ouvindo esse podcast, se você é de uma igreja histórica, que eu respeito muito, por sinal, e tem buscado, continue tua busca, e diga para o Senhor, Senhor, abre o meu coração, limpa dessas questões, não foi mal intencionada, o ensino, simplesmente, era tanta tentativa de preservar, que impedia, da gente ter uma experiência, com coisas reais, né, sim, e então, continua tua busca aí, em nome de Jesus, que a gente vai ver aí, grandes coisas a acontecer, vai alcançar, o AP, uma outra coisa também, pessoal, estou chamando ele de AP, porque ele é amigo próximo, o apóstolo aí, está brilhando aqui com o AP, mas uma outra coisa, que é importante também, foram quantos anos, de pastor, porque hoje, você se tornou um apóstolo, teve um reconhecimento, da comunidade local, de alguns próximos, e também, de um outro apóstolo, mas quantos anos, foi de pastor, e qual foi a tarefa, mais difícil, assim, que você fala assim, isso não foi fácil, na verdade, assim, de pastor, de fato, sim, né, foi desde a adolescência, mas agora, de direito, foi a partir de 97, até 2018, então foram 21 anos, 21 anos, 21 anos de pastoreamento, ali, né, lidando, e, uma das situações mais difíceis, que eu tive, várias, né, mas a que mais exigiu, mesmo, foi, a questão de trabalhar, na libertação, de uma pessoa, que concluia, a irmandade satânica, e que era, tinha sido indicada, para ser uma sacerdotisa satânica, e isso, eu já tinha lido em livros, mas nunca tinha visto, na prática, como trabalhar, nesse processo de libertação, foi algo, é, desgastante, mas, um curso, que não se faz, em nenhum outro lugar, sim, né, então, esse foi o que mais exigiu, né, e, e outros, né, conflitos, entre pessoas, mas, assim, eu acho que, em termos de exigência ministerial, né, tanto para trabalhar esse caso, como também, para contar com a compreensão da igreja, sim, de que, ali, não, não, não se visualizava outra coisa, exceto a libertação daquela irmã, sim, né, enfim, é, eu acho que esse foi o mais desgastante, foram dois anos e meio, um processo maluco mesmo, envolvia tudo, dois anos e meio, principados de alta patente, principados não, potestades de alta patente, doença física, enfim, era, né, acabava sendo um trabalho multidisciplinar, né, que a gente conseguiu, é, parceria com alguns médicos, de um determinado hospital, que a pessoa contava ali, com o convênio e cobria, eles, e uma das médicas, me disse o seguinte, olha, eu não posso ir por esse caminho, porque eu, eu até tenho noção dessas coisas, mas, é, eu vou fazer o seguinte, pro que der e vier na área clínica, conta comigo, sim, então, foi assim, Deus me levou a conhecer, profissionais de saúde, tudo como foi, especialidade, por conta desse caso, né, enfim, foi um negócio muito assim, mas, foi um treinamento intensivo mesmo, pra, pra essa área. E, e uma outra coisa, Pei, eu sei que aqui tem muita gente, muitos jovens, até mesmo jovens, que estão entrando no ministério, que estão como liderança, é, que tá nos assistindo aqui, isso pode fazer sentido, é, as suas recomendações, recomendações, pra quem está iniciando no ministério, até mesmo como líder, porque tudo isso é importante, todas as tarefas são importantes, é, o que você tem de recomendação, no sentido do que? Olha, é, isso é imprescindível, tem que viver dessa forma, passos práticos, nesse sentido, entendeu? bem, o relacionamento com Deus, é a chave de tudo, seja, orando, buscando a, a direção do Senhor, todos os dias, né, é, mas, eu resumiria um detalhe, caráter, caráter, porque, assim, o carisma, o carisma, projeta a pessoa, sim, e ele tem o seu valor, mas o caráter sustenta, então, a gente vê muitas pessoas, que começaram bem, mas não acabaram bem, porque tinha um caráter, é, questionável, porque tinha o lado oculto, desse caráter, que ninguém via, e quando veio ao, ao público, isso trouxe o problema, isso a gente fala com temor, porque todos nós somos servos, sim, e Paulo ensina, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, sim, a gente tem que estar vigilante, mas o caráter é chave, é, em tudo que vai se fazer, sim, e eu creio que uma das grandes crises, que a igreja brasileira passa, não é uma crise de carisma, porque tem pregador aí, dando nó em pingo d'água, né, mas uma crise de caráter, quando você vai ver as atitudes, né, que estão rolando por trás, situações que a gente vê, em todos os níveis, né, inclusive nos níveis políticos, nosso país, hoje mesmo, estava sendo noticiado, algumas coisas lamentáveis, né, acerca disso, então, eu diria que é imprescindível o caráter, o caráter você vai ver o fruto ao longo do tempo, o carisma você vê a reação em curto prazo, só que, se os dois não estiverem aliados, corre o risco de queda, então eu diria que o primeiro fator é caráter, o carisma é necessário também, não adianta ser um líder chato, que não tem nenhuma conexão com o seu público, né, não é isso, mas aquele carisma é fabricado, teatral, então, é isso aí. E uma das coisas também, Ape, eu sei que nessa trajetória, você também passou por um momento de saúde, que não foi fácil, né, quando você passou pela síndrome de Villain-Barré, que foi um momento que você ficou até mesmo afastado no tempo do ministério, não afastado, eu digo assim, fisicamente, né, você ficou, aí passou por essa temporada, conto um pouco para nós em relação a isso. Tá, então, na verdade eu passei uma série de situações, na verdade eu tinha tido, quando ainda mais jovem, na casa dos trintos, tinha tido um problema renal, mas, Deus foi tão tremendo, que logo que eu assumi o ministério, eu fiquei livre dele, não houve cura, não houve, e zerou mesmo, tanto é verdade, que ele está intacto, aí para a glória de Deus, só que, com 50 anos, eu tinha completado 50 anos, estava no bem, tanto no ministério, como na minha forma física, pedalava muito, né, então tinha uma frequência legal, estava bem legal, e quando eu menos imagino, aconteceu de eu pegar essa síndrome de Villain-Barré, que é uma doença neurológica, e eu parei desde os pés, até a deglutição, né, então, e isso foi um tempo prolongado, no segundo dia, na noite do segundo dia, o médico chamou a Marina, minha esposa, e falou, olha, vocês precisam torcer, na linguagem usual, para que ele não tenha uma parada cardíaca, porque não tem como reanimar, musculatura estava tudo flácida, então foi perdendo mobilidade, o coração já estava com arritmia, ele já batia arritmia, né, irregular, e a musculatura estava ficando flácida, a parte intestinal chegou a parar, né, enfim, e Deus, na verdade, me tirou dali, né, e eu me lembro como é importante a igreja local, né, e a comunhão, porque a igreja local, né, ela não é assim, não é o que nasceu no coração de pregadores ao longo da história, isso nasceu no coração do Pai, Jesus estruturou e repassou isso para os apóstolos, né, de maneira que a comunhão dos santos se reunir num endereço é importante, não é tudo, não é o reino de Deus inteiro, mas é tudo, e a comunidade local abraçou a causa, e jejum, e em outras palavras, se eu estou aqui é porque Deus operou um milagre tremendo, e sempre que eu posso agradeço as pessoas que oraram por isso, e foi uma fase difícil, porque quando eu saí do hospital, eu ia sair parado, aí começou aquela reabilitação, e foi bastante, assim, desgastante, mas Deus sempre providenciando, Ele providenciou uma fisioterapeuta, pequena, em estatura, mas uma garra, ela falou, vai demorar, mas o Senhor vai andar, e fazia de tudo, e que foi possível, assim, o apoio da minha família foi integral, particularmente a Marina, que era a pessoa que estava comigo, os irmãos, foi uma fase assim, que ao mesmo tempo que era uma situação difícil, mas a gente via o quanto de amor as pessoas mostraram, demonstraram, de amor prático, por isso eu digo uma coisa para vocês, todos aqui, o amor cura, isso parece ser muito, assim, simplista, mas não é simplista, é profundo ao extremo, inclusive Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 13, então, foi uma fase difícil, e em decorrência disso, muitos medicamentos, o tratamento que foi feito, tudo, aí começaram a surgir outras situações, queda de imunidade, pois eu tive um problema hepático, o fígado, ele foi medicamentoso, principalmente, e aí foram acumulando uma série de coisas, acabei pegando uma tuberculose cutânea, precisei fazer o tratamento, numa situação em que o fígado estava comprometido, mas que coisa, o fígado, ele está na, vamos dizer assim, no nível de menor estrago possível, vamos dizer assim, existe um índice que mede, eu estou no mínimo desse índice, de maneira que, quando a médica começou a tratar, ela falou, olha, vamos te colocar na fila do transplante, e não teve essa necessidade, então foi um período turbulento, a década de 2010, que foi o que aconteceu, até chegar aí em 2020, em 2019, em 2018, eu já estava bem melhor, foi quando eu fui consagrado, ao Ministério Apostólico, aí falei, agora daqui para frente, vamos começar, então já saindo, aí foi fundada lá a igreja, a menorar em Arapiraca, em Alagoas, tal, não sei o que, a hora que está começando a engrenar, veio a pandemia, e logo no primeiro mês, que começou a intensificar, já estava eu internado de novo, por conta do coronavírus, então, muitos até, não digo da igreja nossa ali, mas muitos chegavam a dizer, esse pastor deve estar em pecado, e Deus sabe como que ele conformava, como que ele consolava, com o livro de Jó, aqueles amigos, amigo da onça, de Jó, você só pode estar em pecado, porque, tem que passar tudo esse sufoco, eu ouvi isso também, ouvi pessoas dizendo lá, o dia que você tiver, o dia que você tiver fé, você levanta dessa cadeira, a cura divina te alcança, então, você tem que estar preparado, para lidar com o mal, o mal que eu digo, o problema em si, tem que estar, para lidar com palavras, porque tem, infelizmente a Bíblia diz, que existem palavras, que são como pontas de espada, então, você está ali, precisando de um suporte, mas isso, da parte da igreja local, nunca tive, nenhuma colocação, muito pelo contrário, o suporte, o apoio, então, foi uma fase difícil, hoje tem algumas sequelas, algumas limitações, mas, não impeça, da sequência, naquilo que Deus tem, para mim, olha Deus, venceu, amém, tem uma curiosidade aqui, como foi que você, conseguiu vencer, é isso meio isolado, como foi que você, conseguiu vencer, a timidez, porque lá no início, você era muito tímido, como você contou, aqui para nós, e, hoje você, é um apóstolo, ministro, na sua igreja local, em outras igrejas, está sempre, com alguns convites, e, fala para nós, como é que foi isso, porque para você palestrar, hoje, e é claro, que é uma construção também, a gente entende isso, mas como foi isso, porque ali, quando você era mais jovem, você começou a identificar, o seu ministério, você já estava ensinando, para o seu irmão ali, ali já era, alguns direitos, na verdade, algumas, algo que Deus, já tinha estabelecido, sobre você, mas como foi que você, venceu a timidez, porque para falar em público, transicionar assim, como foi isso? Olha, na verdade, eu vejo que tem o sobrenatural de Deus aí, porque quando, quando eu subo no púlpito, até hoje, minha mão fica gelada, é normal, falar em nome de Deus, é sério, então, mas a unção do Senhor, aquele que chama, ele capacita, é um certo chavão, que existe aí, mas é verdade, ele capacita, e quando, jamais, o Senhor deixou, desonrou, nesse aspecto, então, todas as vezes, que eu subo no púlpito, eu oro antes, em primeiro lugar, para que, se aquele conteúdo, é o conteúdo que o Senhor quer, se tiver a mais, que ele tire, na hora da exposição, se tiver a menos, que ele, me leve a entender, ou se não servir, que ele mude, porque ele é Senhor, então, e a partir do momento, que eu começo ali, é como se tivesse, uma mudança interior, até hoje, e isso foi, mesmo naquelas épocas, em que era mais, como é que, mais intenso, essa situação, e eu aprendi, ao longo do tempo, você vai estudando, vai vendo, fatores de comunicação, algumas dificuldades, que tem que ter, e aprendi uma frase, nesses livros, que tem, de meditação diária, para homens, e me chamou a atenção, que, coragem, não é ausência de medo, mas é controle, sobre o medo, e se alguma coisa, chega até mim, e dá aquela, aquela coisa, que está querendo, eu sempre lembro, porque, todo mundo, tem medo, de alguma coisa, medo, aquele medo, de preservação, então, a coragem, não é ausência, do medo, não, não tem medo de nada, não tem, se fosse comigo, pegasse, parasse com uma arma, na minha frente, não tem medo de nada, não tem, porque nunca pararam, com o cano, então, só que é o seguinte, não é ausência, mas é controle, até porque, o espírito, que habita em nós, não é espírito de medo, sim, então, a gente supera, com o espírito de Deus, a gente supera, então, eu vejo que foi assim, todo esse processo, a unção de Deus, porque a presença do Espírito Santo, me garante a vitória, e tem dias, que assim, a gente, às vezes, nem tem vontade de pregar, por conta da responsabilidade, sim, entende, mas aí, é aquele momento, são as vezes, que o senhor surpreende, uma vez, eu subi para pregar, muitos anos, sabe quando você não está convencido, da mensagem, nem do conteúdo, e depois que prega, então, eu falei, senhor, hoje, desse mato, não sai coisa, teve 16 decisões, foi o dia mais assim, da história, aí você vai aprendendo, se você ficar olhando o teu conteúdo, vai ser difícil mesmo, quer dizer, eu tenho que me preparar, ser um pregador, sempre responsável, entregar qualquer coisa, para o meu público, porém, não é isso que vai fazer a diferença, se a função não estiver agindo, então, mais ou menos isso. Obrigado, AP. E AP, uma outra coisa que, também, a gente quer saber aqui, quantos anos de ministério? Hoje? Então, foi... Total, depois que você assumiu a igreja local, é mesmo? 97, vai fazer 25 anos, 25 anos, em outubro, como? 9 de outubro. 25 anos, 25 anos de ministério, uma igreja relevante no nosso bairro, que tem alcançado outros locais também, a gente, inclusive, você que está aqui, entra no canal, Igreja Baixista Menorá Sede, você pode acompanhar os cultos, que estão acontecendo lá, aos domingos pela manhã, nós temos o culto, e também temos o Menorá Online, que acontece às quintas-feiras. Então, vai lá, que você vai poder acompanhar os conteúdos. Mas, uma coisa também, AP, como construir uma igreja, eu acho que isso é importante aqui, para as pessoas, 25 anos de ministério, não é, não é simples, e a gente sabe que, precisa de muita direção de Deus, mas, como construir uma igreja local, nesse sentido, aí, aí, eu trago pelos prazos práticos, levantando uma equipe ministerial, líderes, capacitando líderes, levantando pessoas, para ser sua equipe de liderança, porque você fez muito isso, faz, isso, trabalha muito com isso, e começar aqui, falando sobre isso, começar aqui nesse, dentro, são algumas coisas, mas, assim, como construir uma igreja, que perdure mesmo, que é o que está acontecendo, 25 anos, não é 10 anos, é 25 anos, então, a gente sabe que tem algumas igrejas, que abrem e fecham, mas, como fazer isso, na prática, assim, porque tem muitas coisas, que a gente pode falar e pensar, e falar assim, ah, não, a gente ouve a voz de Deus, e é só indo, não, mas tem alguns passos práticos, né, umas responsabilidades, né, coisas assim, práticas, que você pode trazer aqui, para poder direcionar, pastores que estão começando, pastores que estão com dificuldades, na sua comunidade local, fala um pouco sobre isso. É, eu vejo que uma das coisas importantes, Sandro, é a gente ter uma visão definida, né, então, o que, é a visão da menorar, na verdade, não pode ser diferente, da visão de Deus, em primeiro lugar, mas, ser uma igreja santa, uma igreja, que, através do modelo adotado, ela possa ganhar, de Pirituba, até os confins da terra, né, então, é uma visão, a gente persegue isso, quando as coisas não, não batem com isso, por isso que, a gente procura trabalhar com eventos, com propósito, sim, que não adianta simplesmente fazer entretenimento, não foi para isso que Deus nos chamou, e, tem que ser coisa com propósito, e o propósito que Deus, pôs no meu coração desde o início, é ensinar, a palavra para a igreja, sim, e é isso que eu tenho procurado fazer o melhor que eu consigo, desde que, desde a fundação, sim, então, isso é um passo prático, uma igreja, comprometida com a palavra da verdade, que não é perfeita, com certeza, a palavra é perfeita, nós não somos, mas estamos crescendo em direção a isso, o caráter que eu já comentei em outro momento, e vejo também essa questão da formação da liderança, é muito importante, eu acredito muito no modelo do discipulado um a um, e até porque era isso que Jesus fazia, ele trabalhava em grupos, e às vezes, um a um com seus discípulos, pois é, Pedro teve um momento que foi chave na vida dele, e foi um, Pedro, tu me amas, quando ele chegou lá, porque Pedro estava mal, porque tinha negado Jesus, e ele disse, chegou dizendo, olha, eu vou pescar, porque já era aquele plano lá, aquele sonho, e Jesus, você me ama? Então, paciente, meu rebanho, foi por isso que eu chamei, e por três vezes ele falou isso, então, aquele momento era tão crucial para Pedro, que Jesus investiu um ano nele, sim, mas, no geral, ele estava sempre com uma equipe, treinando a equipe, mostrando, corrigindo o percurso, quando João, não deram hospedagem para eles em Samaria, João pergunta, o que é que eu imboque aqui, povo do céu, para torrar esses samaritanos aí, na verdade, Jesus teve que entrar com correção ali, vocês não sabem que espíritos estão servindo, eu sirvo o Espírito de Deus, então, vamos ver se se alinham com aquilo que eu, então, a formação, ela dá trabalho, mas ela vale a pena, sim, para desmistificar essas questões, então, eu acredito muito, tanto no grupo pequeno, como no discipulado, um a um, que é onde a gente pode estender muito, o potencial das pessoas, e eu diria que são alguns passos práticos, e um outro fator ligado ao caráter, é a igreja acreditar nos seus líderes, sim, porque se uma igreja não acreditar no líder, não tem igreja, sim, e assim, quando que não se acredita? Quando tem coisas obscuras, por exemplo, você faz lá, exemplo só, uma campanha para comprar um veículo para a igreja, sim, aí todo mundo, oh legal, vai ter um, sei lá, um veículo aí, para algum evento, todo mundo se empolga e faz, aí daqui a pouco, o pessoal vê que não saiu tal veículo, e compraram, por exemplo, alguma outra coisa, que não tinha expressão, resolver trocar os bancos da igreja, por uma cadeira nova, sim, aí o que acontece? O que o público pensa? Fomos enganados, sim, eu não quero esse cara como meu pastor, porque ele traça um propósito, angaria os fundos e investe em outra coisa, sim, é um exemplo só, mas que mostra como tem que ser coerente, sim, outra coisa, nunca subestimar a audiência e os membros de uma igreja, sim, eu vejo muitas pessoas subestimando, achando, a gente vai lá, fala qualquer coisa, fala qualquer coisa, coisa nenhuma, sim, fala qualquer coisa, sim, mas as pessoas são pensantes, sim, né, e as pessoas, muitos ali, são avaliadores, conforme a palavra, e é o corpo de Cristo, né, é o corpo de Cristo, os que não sabem avaliar muito com a palavra, avaliam com a coerência da vida, sim, né, porque uma pessoa coerente na sua forma de conduzir, ele se aproxima bem, sim, do ensinamento vivo, uma pessoa, por exemplo, pede emprestado, mas paga, sim, isso é coerência, enfim, aí a gente, eu não quero entrar em méritos assim, né, para não identificar nada, que o nosso propósito aqui é realmente responder a pergunta que foi feita, então, são passos práticos que eu vejo, a formação de líderes num relacionamento mais próximo, né, claro, tudo que for possível injetar ali, né, seminários, aprendizados, enfim, mas essa questão, e clareza, a igreja precisa ter clareza, porque são pessoas, pessoas que pensam e as pessoas precisam confiar nos seus vidas, quando isso não acontece, é muito difícil uma igreja subsistir, né, e na verdade também as pessoas, Cristo morreu pelas pessoas, né, elas são importantíssimas para Deus, com certeza, e, na verdade tem muito mais coisas, né, mas assim, senão a gente, prolonga a mãe. E, para a gente fechar aqui, é, o que que Deus tem te falado, nesses últimos dias, em relação, é, a igreja brasileira, assim, em relação, é, aquilo que você enxerga, para os próximos anos, para os próximos, dias, meses e anos, e aquilo que queima no seu coração. Bem, eu vejo o seguinte, eu enxergo que Deus tem planos tremendos e maravilhosos para a igreja de Jesus, no Brasil, inclusive muitas palavras proféticas, de outras gerações, de outras décadas, que ainda não se cumpriram, mas que também não foram, não saíram de qualquer boca, saíram de homens e mulheres, calibrados com a vontade de Deus. Então, eu vejo algo muito tremendo, mas nós estamos num momento crucial, um momento de definição, momento em que, homens e mulheres cristãos, precisam assumir uma real identidade. Então, eu creio que isso, pode, trazer um avivamento tremendo, no próximo período. Mas, há necessidade, dessa compreensão, dos caminhos pelos quais nós estamos falando. Então, o que eu quero dizer com isso na prática? É que a gente precisa se alinhar com a palavra de Deus, e com o evangelho de Cristo. E não ficar, saindo fora, deixando que o conceito mais humanista, secular, domine a nossa forma de entender. Hoje em dia, a gente vê uma tendência, não só no nosso país, mas também aqui, do erro ser tratado como acerto, e do acerto ser tratado como erro. Isso é terrível, porque as pessoas vão ficando confusas. Então, eu vejo que, quem pode, fazer resistência, resistência espiritual mesmo a isso, é a igreja. Porque é ela que tem o poder do Espírito de Deus, é ela que tem o poder do nome de Jesus, para rechaçar as trevas. E o que eu vejo é que a igreja precisa sofrer um despertamento nessa área da batalha. E entender que o maior problema que o país passa não é político, econômico ou social, é espiritual. Porque você vê nitidamente atitudes que mostram o quanto o descomprometimento com Deus está acontecendo. Sim. Isso nos que já temem a Deus, e até mesmo naqueles que tinham um bom procedimento de vida. Sim. Enfim, mas eu creio, num futuro promissor para o país, e creio particularmente que esse ano é um ano que a igreja precisa pôr a mão na sua consciência. Sim. O que é que nós vamos fazer para o país? Sim. Né? O que é que nós vamos desejar para os nossos filhos? Sim. Né? O que é que nós vamos desejar para a igreja? Porque dependendo das opções que nós fizermos, nós vamos sofrer um trancamento na liberdade de ação do Evangelho de Jesus. E eu já vi até pessoas que disseram o seguinte, olha, mas é até bom que venha um negócio desse, a gente nunca passou por isso. Eu falei, mas você está contente com isso? Isso não é sinal de inteligência. Inteligência é o seguinte, eu não quero que a coisa fique ruim para eu tomar posição. Sim. Né? Então vamos tomar posição enquanto está razoável, né? Sim. Enfim, a gente vê aí, eu não quero entrar em outros méritos, não sei até aqui, mas assim, a necessidade da gente como servo de Deus enxergar o que está acontecendo. Sim. de fato, né? Então, e não ser polarizado por A ou por B, mas enxergar a realidade espiritual por trás do sonho. Sim. Mas eu creio, com certeza, que Deus vai fazer muito no nosso país, creio que Deus tem muitas coisas a fazer através das nossas vidas, né? E é nisso que eu visualizo, né? E vamos nos preparar. Da minha parte, eu estou me preparando, como você sabe, uma transição ministerial. Sim. Eu vou assumir, vou diminuir o pastoral, aumentar o apostólico até que zere, zere entre aspas, né? Porque um dom ministerial a gente não perde. Sim. Eu não vou, ah, agora deixou de ser pastor. Não, pastor eu vou ser sempre. Sim. Né? Mas eu tenho outras coisas para fazer e algumas delas que eu nem sei o que é. Sim. Né? Sei por livros. Sim. Mas, e aqui? O que o Espírito Santo está falando? Então, é mais ou menos isso. Mas eu creio que Deus está levantando homens e mulheres nos nossos dias para ajudar a igreja a migrar para a posição dela em Cristo. Olha Deus. Porque, olha, com as pessoas que nós temos hoje salvas e convertidas no Brasil, se a gente levantar um grande foco de batalha espiritual contra essa, contra o principado, a potestade do Brasil, não vai resolver todos os problemas. Sim. Mas nós vamos impedir aquilo que o inferno tramou contra o nosso país. E eu creio nisso. Creio nisso e estou nisso. Não sei como é que Deus vai querer fazer. De repente, só passando isso, né? Como uma mensagem para outras pessoas. Mas, assim, eu creio que é tempo de guerra. Mas não guerra com armas humanas. Sim. As armas da nossa milícia não são carnais. Sim. Mas são espirituais. E eu creio que esse é o tempo que a gente vai ver Deus fazer aí grandes coisas, tremendas. Creio nos milagres de Deus aí sem sombra de dúvida. E com certeza isso vai repercutir para que o Brasil assuma o destino profético dele. Sim. Porque aquilo que foi dito pelo Senhor já está traçado. Sim. Senão ele não falaria. Sim. Mas é mais ou menos isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não. Porque ela sempre vai avançar, né? A igreja é a autoridade máxima e glória a Deus por isso. AP, muito obrigado pela sua colaboração aqui. A gente quer que você faça as considerações finais aí. Ok. Eu agradeço também a oportunidade de participar desse podcast. Como você disse no início, é o primeiro dessa série. Sim. E eu agradeço pelo privilégio de poder estar participando, né? E minhas considerações finais são o seguinte. Igreja de Jesus. Não desista por nada. E eu aqui uso a frase de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial que disse o seguinte, né? We shall not surrender. Nós jamais nos renderemos. nós jamais nos renderemos ao inferno, nós jamais nos renderemos ao poder das trevas, mas vamos continuar avançando e fazendo aquilo que o nosso Rei, Jesus Cristo e Nazaré traçou para que a gente desenvolva. Essas são minhas palavras, considerações. E se você que está ouvindo esse podcast ainda não recebeu a Jesus, venha caminhar conosco nesse trilho de aventura fantástico que é ser um cristão. Não um cristão religioso. Cristão imitador de Cristo. Esse é o grande foco. É isso aí. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, pessoal. Pessoal, então, fechando aqui, foi um prazer ter vocês desde o início desse vídeo até agora. Eu tenho certeza que você está sendo construído, construída e eu tenho certeza que todas essas experiências que o nosso apóstolo compartilhou aqui vai fazer sentido. Você vai continuar, você vai conseguir caminhar com mais clareza, com mais conhecimento, entendimento. E se fez sentido esse vídeo pra você, vai lá, dá um ok ali como gostei. Isso ajuda a gente carregar essa mensagem pra alcançar mais pessoas. Esse conteúdo é totalmente feito pra transformação, pra ampliação do reino de Deus, dessa mensagem bíblica e dessa vida derramada aqui que nós tivemos com o nosso apóstolo Paulo. e eu tenho certeza que vai fazer sentido e você pode colaborar com o reino de Deus compartilhando esse vídeo. Ativa o sininho, as notificações, todo o conteúdo, todo o podcast novo que você, que nós publicarmos aqui, você é o nosso convidado pra poder consumir e eu sei que essa vida na vida vai alcançar muita gente, por isso que Deus te abençoe. Foi um prazer a gente estar aqui juntos. Valeu! Obrigado, senhor. Obrigado a todos. Obrigado a todos.